Dia 9 de agosto, nós reunimos aqui na casa de Ana Luísa para fazer um presente surpresa para ela, né? Porque ela concluiu o curso de farmácia, né? E também o curso de perito em necropsia, né? Perito em necropsia, esses dois cursos que ela concluiu. E então resolvemos dar ela um presente surpresa. E colocamos embaixo da pizza uma chave de um carro. Nós reunimos a família, comprou um carro para ela e colocamos debaixo da pizza. E aí fizemos um lanchezinho aí e tal, no final da tarde. E olha a surpresa dela, quando ela viu a chave do carro, bem debaixo da forma da pizza. Olha a carinha de felicidade que ela ficou. Realmente, todos ficamos felizes por ela ter gostado tanto da surpresa, né? Muito boa. Ela mereceu, né? Pelo esforço, pela dedicação. Por ela também cuidar muito de nós. Parabéns, Ana Luísa. Você mereceu, viu? É isso aí. É o maior. Gostei um crossbox, não é? Crossbox? Não é não? Crossbox? Não é para duas pizzas e um brinco. Eu vou perguntar, Filipe, é que ele não gosta da verra, né? O papai vai ver a pizza. Vamos lá, Filipe. É a promoção aí. O papai do assalto é o meu carro. É aniversário? Mas eu não sou pai, não, gente. Não sei o que dizer. João falou aqui, você compra duas pizzas e dá uma chave para tentar ligar o carro. É, e se acertar. Se o carro ligar, sai da pizza. Fala aí, não sou pai, não, viu? Tem que acertar lá. Tem que acertar. Ana Luísa pediu uma pizza e veio um prédio na pizza. Mas ela vai ligar com o cara lá, o Filipe, amigo, deve saber que chave é essa que veio pegar. E aí, entra aí. E aí, entra aí. E aí, entra aí. E aí, entra aí. O meu papai vai lá baixar com o carro dele aqui dentro da pizza. Chega, eu não quero para essa pizza, não. Vou comer. Nós vamos abrir o resto. Ué, quem tem que ter dois anos, né? O carro? O carro? Eu vou ganhar o carro? O carro? O carro? Ai, valeu, não sei, ó, que isso. Ai, ai. Tá meio embaçada. É unha. Ana Luísa não fala, ela não é um homem. Calma, gente, ó. O rapazinho diz assim. Ana Luísa. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã Nos grandes desafios da vida O primeiro passo para o sucesso é o desejo de vencer Parabéns, você é merecedor Dessa conquista Assinado sua família É o teste de hoje, 2021 Gente, vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se eu não acertar, ligar Vai fazer a minha carreira, dois Eu estava preocupada, estava assustando Gostei até meu patrão doido Traz essa carteira Não, esse aí é para segunda-feira Não, esse aí é para segunda-feira Você vai pagar isso aí Nossa, vai pagar isso com limita De bom Bora lá Bora, bora É um amorto É, só para receber o exemplo, né Vai ter uma FW4 Eu vou ligar o carro Eu vou ligar o carro Tem que só não ligar Tá aqui, ó Não parece que a perna Tá aqui, Beto, vai ser Vou lá tentar ligar o carro É a mão da sua tenda Vou dar a senha, mano Se você não conseguir ligar, né, Luísa Eu sou, eu não sabe da mão dela Eu não sei nem como é que abre isso Bota só Bora lá É a rena Imagina, vai lá Olha, passei na porta Olha, eu consegui abrir a chave, ó 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 Vai sair do carro É o chave, ó Querar eu Minha irmã, dói de carro Minha irmã現在 caro Minha irmã já arrancou Spaßou, pern Cell Minha Louise Minha amor Cola Nossa, meu Deus Johnny What you gave me Why, gente? Vai, Love You Vai, Love You Oi, Love You When you gave me Aproveita! É um cinquenchenjo! É um cinquenchenjo! É cinquenchenjo! É italiano, viu Ana Luiza? Cinquenchenjo! Tá no ponto morto? É um cinquenchenjo! É um cinquenchenjo! É um cinquenchenjo! É um cinquenchenjo! Gente, que bonitinho, cara! Adorei! Parece que eu caí na base! Nossa, que lindo aí dentro! Que grafica! Greta passa o furirinho todo dia! Filha, senta lá! Cintia, deixa a Greta sentar aí! Que bonitinho! Falou que vai sair! Falou que vai sair! Ela tá na cola! Ela tá na cola! Que gracinha! Liga o carro, Lulu! Pra você sentir, minha filha! Tá bagulado não, né? Põe no ponto morto e liga! Cuidado com a porta! Porque se não estiver no ponto morto... Tchau! 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 Tchau!